Família, estamos quase chegando em 50 mil inscritos aqui no canal, no momento que estou gravando este vídeo faltam somente 300 pessoas Então se ainda não é um brother, se inscreve aqui no canal para ajudar, aqui todos os vídeos que trago te ajudam muito mesmo E até por estarmos perto de uma marca que tanto sonhei, neste vídeo estou trazendo dois bugs de XP que ainda funcionam e são muito bons mesmo Lembre-se de colocar os códigos exatamente como faço no vídeo, que funcionam somente na versão que mostro No primeiro você tem que ir atrás da placa azul, construir 4 pisos e um mais no lado Daí atirar 14 vezes no botãozinho que será teletransportado em uma sala secreta, na qual só precisa apertar no mesmo botão que eu para ganhar XP AFK O segundo é muito mais apelão, e para que funcione tem que colocar este código com esta exata versão Daí vá na estrutura do meio do mapa e precisa ir no mesmo local que vou no vídeo, para daí fazer um emote Que desta forma começará a ganhar muito XP e muito rápido mesmo, tamo junto demais irmão Tchau!